No vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês 10 jogos leves de até 100 MB para Android Antes de mais nada desse eu gostei aqui que é muito importante Não se esqueça aí de se inscrever Todo dia tem vídeo novo aqui no canal de jogos novos de Android Tamo junto e vamos pro vídeo Em décimo lugar temos um game chamado Don't Beat Esse é um jogo musical muito bom pessoal Aqui a gente tem várias músicas que a gente já pode jogar E tem diversas outras músicas que a gente pode liberar apenas assistindo um vídeo Vamos então começar com essa música E pessoal o seguinte aqui nesse game cara Tem diversos entre aspas minigames aí musicais pra vocês jogarem conforme você for passando as fases Por exemplo essa música aqui Olha isso galera a gente começa dessa maneira aqui Em breve do nada vai mudar pra outro estilo de game Olha isso o bom desse jogo cara que é bem sincronizado com a música Aí os toques que você tem que dar Se liga só galera ó Chegamos aqui no portal mudamos aqui pra esse tipo E aqui você tem que ficar pressionando quando passar essas barrinhas É basicamente esse jogo pessoal Várias músicas aí pra vocês tocarem aqui Então vamos agora para o próximo jogo da lista Um jogo bem legal que eu trouxe aqui pra vocês Esse jogo chamado My Little Universe Esse jogo aqui galera é muito da hora velho Curti muito jogar ele Vamos clicar aqui pra continuar A gente conseguiu pegar bastante recurso aqui Temos ali então como material Temos madeira simples Tem meio que um pedaço de ferro ali Eu acredito que seja isso E tem também madeira refinada Essa madeira refinada a gente consegue pegar Fazendo a seguinte coisa A gente vai pegar aqui todas essas madeiras que estão aqui nas árvores Essas árvores elas vão crescendo normalmente Conforme a gente vai tirando aí as madeiras Vamos pegar aqui no total de 54 madeiras ó Pegamos ali 60 A gente pode vir aqui e refinar a madeira Colocando aqui ó Vou colocar 60 madeiras aqui E vou ganhar 20 madeiras refinadas E vocês podem estar expandindo aí o universo de vocês Como vocês podem estar fazendo isso Por exemplo vamos pegar um pouco mais de minério aqui ó A gente precisa de 25 pra poder criar mais um bloco Vamos chegar até aqui ó Depositei 25 E criamos aqui mais um bloco Por esse bloco aqui ele fica spawnando também né Alguns bichos ali Mas isso daí de boa cara Porque a gente tem aí a nossa picareta E assim você vai criando o seu próprio mundo cara Você pode fazer o mundo inteiro cheio de recurso Cheio de coisas diferentes pra vocês estarem explorando Jogo muito interessante Bem diferente dos jogos atuais que tem aí para Android Eu recomendo demais ele Por exemplo aqui a gente vai abrir mano Um lugarzinho Que provavelmente vai dar outro tipo de material pra gente A gente tem 150 ali De ferro que a gente precisa para depositar Bastante ferro que a gente tem que minerar Mas vale bastante a pena Então esse aqui é o jogo Vamos agora para o próximo Próximo jogo que eu resolvi trazer para vocês O game chamado One Gun 2 A segunda versão Vamos clicar aqui para poder receber Tem algumas coisas que a gente tem que receber aqui Galera Jogo muito Muito bom cara Curti muito jogar ele É um jogo de fases Vamos vir aqui primeiramente E abrir uma caixa cara A gente vai conseguir meio que umas botas ali né Acredito que essas botas sejam bem úteis aí Aqui a gente consegue comprar alguns recursos Vamos comprar para ver o que a gente vai ganhar Beleza Vou comprar mais Vou comprar 3 de uma vez cara Ah infelizmente não dá para comprar 3 Mas está de boa Clicando aqui no nosso personagem Já vou equipar aqui O nosso Nossa bota né Vou fazer uma melhoria na arma Porque mano A arma é o que mais precisa de melhoria Aqui dentro desse jogo Cara Com certeza Vamos clicar aqui então Para poder começar Para vocês verem o estilo do jogo Aqui a gente tem várias fases Que a gente já passou Cada fase deu um tipo de recompensa Essa aqui vai dar mais HP Vamos clicar aqui então Em batalha Temos aqui a nossa setinha E o botão de pulo Que a gente usa Para poder Pular aqui E desviar dos nossos adversários Carrega Carrega Boa galera O problema aqui do jogo Mano É você carregar Quando você termina De usar todas as balas Da arma Você tem que carregar Isso é um problema Muito sério Muito sério Porque muitas das vezes Aqui vem muito bicho Não dá para carregar Tem que ser rápido Senão os bichos Começam a dar hit na gente E no final de cada fase Normalmente No final de cada wave Normalmente Tem um boss Bem da hora Para você passar Normalmente é bem difícil Claro que a gente pode conseguir Também várias outras armas Né pessoal Por enquanto A gente só tem Essa 12 Não tem jeito Boa eliminei todos eles Eita o boss vindo mano O cão com 3 cabeças Caraca mano Me encurralou aqui Me encurralou Deixa eu pular para cá Boa galera Conseguimos aqui Eliminar ele também Passamos aqui De mais uma fase Ganhamos aí Alguns pontinhos de recompensa E basicamente Esse jogo cara Cada fase vai aparecendo Um inimigo diferente É da hora demais Em sétimo lugar Temos um game Chamado Beat Jump Estamos aqui Pessoal Em mais um jogo musical Aqui a gente tem 3 níveis Fácil, normal e difícil O difícil É sensacional Cara Esse jogo eu gostei demais Porque eu nunca vi Um jogo parecido com esse É um jogo musical Porém O estilo dele é bem diferente Como que ele funciona Galera Aqui no modo difícil Mano Você vai ver várias setas Passando A gente tem que acertar O momento Dessas setas Quando a bolinha Passar por cima É muito difícil Cara Muito difícil Estamos aqui Estamos aqui Na primeira música Assim vamos ver A dificuldade que é passar Do modo difícil Vamos lá Começando aqui Só pressionar no lado direito E no lado esquerdo Galera Pressionei A gente tem que ir pressionando Bora Que por enquanto Tá fácil Galera Tem que aproveitar A batida da música Cara Porque isso ajuda muito Muito aqui nesse jogo Aí Pera aí Nossa Mano Buguei Cara Buguei É muito difícil Galera Muito difícil Mas é um jogo Que eu super recomendo Principalmente Por ele ser um estilo Diferente dos jogos Atuais Que tem musicais Para Android Recomendo muito ele Lembrando que o download Vai estar aqui na descrição Desse vídeo Tem várias outras músicas Para vocês jogarem também Porém vai liberando Conforme você for subindo O nível do seu perfil Beleza É isso daí galera Vamos agora Para o próximo jogo Próximo jogo da lista A gente tem aqui O estilo de Dragon Ball Não só Dragon Ball galera Como tem outros personagens Também como Naruto Vamos então clicar aqui Em Start O modo PVP Não tá liberado pra gente Aqui em Heroes A gente consegue ver Os heróis que a gente já tem Desbloqueado aí Pra poder tá jogando Galera Tem vários heróis diferentes aí Vários heróis com skins Personalizadas Tem o Sasuke aí Tem o Naruto Aqui embaixo Não tem vários Para vocês escolherem Mas enfim Vamos voltar aqui Clicando aqui em Start Vou deixar aqui o modo História Tem aqui também o modo Torneio Caso você ganhe Você vai ganhar 500 de moeda Vamos clicar aqui então Para continuar Aí o modo Campanha Parei aqui na quarta fase galera Vamos clicar em Fight E tá começando Tô jogando aqui com o Naruto Olha isso galera Peraí 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 Deixa eu carregar o O Chakra aqui Olha o nome do cara O nome do cara é Ruto Nem pra copiar o anime direito Peraí Peraí Vai tomar uma sequência maneira agora Tomou Nossa Véi Você é louco Mano Foi a vida toda do cara Mano Só nesse golpe Agora você vai servir Comigo Ah Peraí Deixa eu carregar o meu Chakra Você tá ferrado Carreguei tudo galera Agora ele vai tomar Tomou Nossa Vem a vida toda Mano Toda Olha ali a vida Como vocês podem ver Pessoal Jogo muito bom Cara Bastante viciante Também Vamos agora Para o próximo jogo Da lista Próximo jogo Da lista Selecionei para vocês O game Tomb Mask A versão Color Essa versão aqui Pessoal A gente tem que preencher Tudo que tem aqui Colorido Mano Por exemplo A gente tem ali as moedinhas Vamos deslizando Aí pro lado A gente tá preenchendo Com a cor vermelha A gente tem que preencher Tudo mano Todos os bloquinhos pretos A gente tem que preencher Conseguimos preencher Aqui todas as partes Vamos passando Para a próxima Aí estamos ali No level 3 Galera No level 3 Tem 3 fases Para a gente passar Vamos lá Que agora tem um bicho Atirando Conseguimos completar Mais uma Passamos aqui Para a última Última parte Do level 3 Vamos ficar de olho Que a gente vai ter que ser rápido Galera Espera aí Quase que eu tomei Foi Descer aqui A gente vai ter que ser Bem rápido também Galera Boa Vamos lá Show galera Conseguimos aqui Completar Aí o nível 3 Completo Aqui no nível 4 Que a gente já vai mudar Alguma coisa hein galera Vamos ficar de olho Vamos passar primeiramente De todas as partes aqui Boa Aqui a gente passou Passando para o próximo Ah tem uns jumps Aqui ó Que fácil Aqui é totalmente automático Agora passando para a última Vamos dar uma olhada Aqui mano Que tem alguma Alguma pegadinha aqui galera Ah Entendi A gente não pode voltar Nesse caso Vamos dar uma olhada Aqui também A gente não pode voltar Galera Dá uma olhada nisso Véi Conseguimos passar De mais uma Enfim Esse aqui foi mais um jogo Dessa lista Em quarto lugar Pessoal Temos aqui O Hitmaster Mas antes de mais nada Dê se eu gostei Se você assistiu o vídeo Até aqui cara Vai me ajudar demais Não se esqueça também De se inscrever Para você não perder nenhum vídeo Todo dia tem vídeo novo aqui Trazendo jogos novos Para vocês Continuando aqui então Galera Vou utilizar Aqui o modo Shotgun Tem aqui também Outros modos Com arma né Tem sniper Granada Diversos minigames Aqui para vocês jogarem Deixa eu ver aqui Em gun cara Deixa eu ver se consigo Alguma coisa Mano Eu não vou Não vou testar Aí colocando Um vídeo gratuito Para poder jogar Tem aqui os outros personagens Que podem conseguir também Galera Nossas roupinhas aí Mas eu vou deixar Esse personagem aí Que eu consegui Dentro de uma caixa Continuando aqui Temos 3 balas Para passar do level 4 Tem 3 carinhas aqui também A gente tem que matar Os 3 galera Só mirar aqui Já era Bem na pontinha Faz com que eles Pule ali E caiam Passamos aqui Dessa fase E vamos para a próxima Veremos como que é A próxima fase galera Aqui tem mais que é de boa Vamos quebrar isso daqui Com uma bola só A gente conseguiu Eliminar os 3 Foi bem de boa A outra fase Já mudou um pouquinho Galera Já mudou um pouquinho Deixa eu ver Se eu atirar aqui embaixo Eu acho que não vai dar em nada Tem que atirar em cima Boa Atiramos no lugar certinho Galera A bola caiu ali Conseguiu eliminar os 2 Também Aqui também acho que é de boa Aí começou a cair As pedrinhas Conseguimos matar Aí ó Conseguimos uma nova skin Isso que é bom O jogo da skin de graça Do nada é da skin Mas é basicamente Esse jogo mano Cada fase aí Um desafiozinho diferente Para vocês passarem Vamos agora Para o terceiro lugar Da lista Em terceiro lugar Eu vim trazer para vocês O game chamado Dragon Boom Já cheguei a trazer Esse jogo no canal Em algumas seleções de jogos Eu trouxe nesse vídeo Porque mano Eu precisei trazer Porque o jogo muito bom E ele é leve para caramba Também Vamos clicar aqui em play Para a gente poder jogar Eu estou em uma fase Já bem distante galera Bem distante Vou mostrar aqui para vocês No momento galera Eu tenho aqui esses dois Que eu posso utilizar Eu vou utilizar Esse daqui Que é a nossa Bolinha de fogo Que ela rebate Isso é bom para caramba Porque dependendo da situação A gente consegue eliminar Bastante gente Continuando aqui Então na fase Vamos carregar aqui No canto esquerdo A gente movimenta O nosso dragãozinho No canto direito A gente joga A bolinha de fogo Aí ó Aí ó Conseguimos acertar Duas vezes Olha isso mano Rebateu no cara A gente tem que concluir A fase inteira Sem perder vida E eliminando Todos esses carinhas Todos esses soldados Beleza Isso que se torna Um jogo bem da hora Porque você tem Essas missões Para cumprir Que não são fáceis Sendo bem sincero Para vocês E esses bichos Que é tudo Eliminar a gente Mas podem ver Já tiraram Duas vidas A gente Tirou mais uma Quase que eu morri Veio Olha Eu estou por uma vida Mas enfim galera Esse é o jogo Recomendo demais Vamos agora então Para o próximo Em segundo lugar Selecionei para vocês O jogo extremamente difícil Chamado Shattered Pixel Dungeon Galera Vamos clicar aqui Entrar na masmorra Mano Cara É muito difícil Se você gosta De jogos difíceis Esse daqui É o jogo Que você precisa jogar Vou escolher aqui O guerreiro Tem outras classes Ali que a gente pode Desbloquear Futuramente Conforme a gente for jogando Mas eu vou selecionar A classe guerreiro Galera Estamos aqui Dentro de uma masmorra Onde a gente Mano Não sabe Para onde é O lugar exato Para a gente poder fugir Então a gente tem que explorar A masmorra inteira Para poder fugir Desse lugar E conseguir Entre aspas Gerar o game Então a gente vai começar Galera Nosso personagem Semi-vulgado A gente movimenta Nosso personagem Clicando na tela Tentando liberar Os espaços Vamos lá Explorar Galera Já tem um rato Ali na espera O problema é esse Conforme você anda O rato te segue Então de certa forma Você tem que eliminar ele Ou se você passar Por outra porta Também Aí ele acaba Ficando para o lado De lá Vamos tentar eliminar Aqui ó O pior é que ele desvia Galera Acho que o bicho Desvia Aí fica complicado A gente acertar os hits Mano A cobra desvia De todos os hits Nunca vi isso O problema dela É que ela passa Pelas paredes A gente consegue Entrar aqui A gente não consegue Ela desvia De tudo que eu faço Eu tento atacar O bicho desvia Eu tenho só um hit Para levar ali Galera Peguei aqui uma poção Morri Olha só a dificuldade Do jogo galera Mano Eu acabei de começar A jogar E já perdi o game Cara É bem difícil Ter umas estratégias Para você não levar Esses hits Obviamente Mas esse daqui É o game Galera Vamos então Para o último lugar Da lista Em último lugar Da lista de hoje Temos o game Chamado Cyber Surfer Esse daqui é um jogo De recorde pessoal Deixa eu ver o que a gente tem A gente tem a roupinha Dos nossos personagens Não tinha visto isso aqui Não hein mano É óbvio né Tem que pagar Para a gente conseguir Ou conseguir as moedas Do game Bom Deixa eu ver aqui Tudo isso aqui A gente pode mudar Galera Nossa skate A gente pode colocar Outros também Porém tem que desbloquear Né pessoal Enfim Vamos continuar Aqui E assim como os outros jogos Musicais A gente tem várias músicas Para jogar Galera Várias músicas Aqui ó Todas elas Vocês podem jogar De forma gratuita Porém tem que assistir Aí um comercial Mas tem muitas músicas Famosas aqui Como a gente pode ver Até do Squid Game Nossa mano Cara que vontade Eu vou ter que jogar Essa música Vou ter que jogar Essa música Fiz questão de assistir Um comercial Para poder estar jogando Com essa música A gente tem que ficar Batendo aí Né Nos bloquinhos azuis E cara Essa música Está modificada Tá modificada Galera Vamos lá Mudamos aqui Para o amarelo Vamos então Batendo nas barrinhas Amarelas Aqui ó E vai ficando Cada vez Mais difícil Galera Cada vez mais difícil Aí ó Vamos lá Agora é verde Não azul né Vamos então Pegando aqui ó Os bloquinhos azuis Daqui a pouco Vamos mudar novamente Galera Tá de boa Pô cara Essa música Vai ser muito Tranquila de passar Rapaziada Mas enfim Esse daqui então Galera Foi o último jogo Da lista de hoje Então esse foi o vídeo De hoje Se você curtiu Não se esqueça Deixe seu like Para dar essa força Comente aqui embaixo O que você achou Se você conhece Outro jogo Bom pra caramba Também Leve Aí E offline Comente aqui embaixo O nome do jogo Gostaria muito de saber Tamo junto galera E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau